A noite é breve, a lua amarela, pode ser avelada, a terra ainda gira, novas manhãs em cinza. Nossos olhos teimam, campos verdes infinitos, as estrelas continuam. Além, acima, além, acima. Essa cidade cruel, como a natureza um dia, sonha amor, veja estrelas, bandos e vacais resistem. Além, acima, a lua branca. Música 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 Música